Ô Clécio, eu estava olhando a minha carteira de habilitação, ela já saiu no novo modelo, e eu estava vendo lá na lista de categorias que tem uma categoria chamada A1, e aí eu ouvi dizer que essa categoria A1, ela vai permitir que menores de 16 anos dirijam veículo automotor. É verdade isso? Se você quiser saber a resposta para essa pergunta, vem comigo! Eu estou na torcida que você vai gostar desse vídeo. Se você gostar, deixe o seu like. E eu te peço que compartilhe, para que esse vídeo ajude a esclarecer as dúvidas do maior número possível de pessoas. Ajude o canal do Análise de Trânsito a continuar seguindo em frente. Envie para a gente suas perguntas e deixe seus comentários em nossas postagens. Por favor, nos siga em uma de nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. O novo modelo da CNH traz uma lista de categorias que são um pouco diferentes daquelas que a gente está acostumado. A gente está acostumado com as categorias A, B, C, D e E. A, por exemplo, é para quem dirige moto, B é para quem dirige carro, C é para quem dirige caminhão, D é para quem dirige ônibus. No novo modelo da CNH aparecem outras categorias, como é o caso da categoria A1 e da categoria B1. O que acontece é que essa lista de categorias que aparece no novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, elas têm caráter ilustrativo. Servem para ilustrar as diferentes categorias de CNH nos diferentes países do mundo. O significado das categorias vai variar de acordo com o país. Existem países, por exemplo, em que a categoria A1 diz respeito a veículos de duas rodas de até 125 cilindradas. E em alguns países, esse tipo de veículo pode sim ser dirigido por menores de 16 anos, o que não é o caso do Brasil. Em resumo, não existe nenhuma previsão de que haverá uma mudança nas categorias da Carteira de Habilitação aqui no Brasil, incluindo a criação de novas categorias. Mais uma vez, nós reforçamos que quem estiver com a CNH dentro do prazo de validade não é obrigado a substituí-la pelo novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma